Sejam bem-vindos ao canal diário dos famosos. Como noticiamos no vídeo anterior, a Bruna Gomes vem recebendo mensagens ofensivas de haters. Para relembrar, ela publicou no dia 5 de março em sua rede social que tomaria medidas severas contra os haters, dizendo que a paciência dela acabou, que não adianta excluir nada e se querem inventar, difamar a vida de alguém sem nenhuma responsabilidade, para aceitar as consequências também. Além disso, ela também havia dito que traria novidades quanto aos perfis de injúria, que nada mais passará e que estava com a família. Depois disso, Bernardo Souza demonstrou todo seu apoio pela Bruna. Nesta segunda-feira, dia 6 de março, ele escreveu o seguinte Façam o que quiserem, já estão todos catalogados, já estão todos os arrobas na queixa. É isso aí pessoal, que a justiça seja feita e que todas essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que estão fazendo com a Bruna. Deixem a opinião de vocês nos comentários sobre tudo isso que está acontecendo e um like no vídeo para ajudar o canal. Se inscrevam se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho para não perderem nenhum vídeo sobre a Bruna e o Bernardo. Muito obrigada, até mais!